Fala, meu povo! Bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso Thomas Shelby Day. Peaky Blinders Day, né? Peaky Blinders. Peaky Blinders Day, também conhecido como Thomas Shelby Day. É, mas Thomas Shelby, não, não, Thomas Shelby nessa... Ele continua perfeito. Perfeito? Continua perfeito. Então eu tenho muito a dizer pra você. Ele é um mafioso, Panda Mendes. Você quer que ele seja fofo? Eu quero que ele seja perigoso, sem escrúpulos. É o que eu espero de Thomas Shelby. Diga-me. Sabe qual é a diferença de mafioso pra um bandido? Sem vergonha. Sabe qual é a diferença? Qual é a diferença? O respeito pela família. Mas a família... A família é tudo, Cristiano. É tudo, como diria Toretinho. Exato. Só que eu acho que continua sendo tudo. Cris. Só que tem planos que você não pode compartilhar. Tem planos que existem dentro do seu coração. Safrário. Defenderei pra sempre, porque eu sou dessas. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Se você chegou aqui nesse vídeo do nada e tá falando Gente, o que que tá acontecendo? Calma rapidinho. Deixa eu só entender o que que tá acontecendo aqui. Esse povo tá falando do que que é mesmo que esse povo tá falando. Então, hoje é o dia internacional, diria até intergaláctico, conhecido como Thomas Shelby Day. Não é. É menino, é a hashtag que tá todo mundo usando. Respeita. É Peaky Blinders Day. Ninguém conhece essa hashtag, panamente. As pessoas só conseguem a hashtag. Eu acho que você não está lendo os comentários dos outros vídeos. Thomas Shelby Day. O que acontece? Nós decidimos maratonar Peaky Blinders. Sim. Porque descobrimos que ao longo dos últimos cinco anos da nossa vida, a gente foi inútil no entretenimento. Na verdade, sete anos, né? Porque a primeira temporada de Peaky Blinders estreou em 2013. Então assim, a gente entendeu que a gente não existia no mundo do entretenimento porque a gente não tinha assistido Peaky Blinders ainda. Nossa, é maravilhosa. E aí você pergunta, por que não? Não faço ideia. Não faço ideia porque esse hype passou batido na minha frente. Passou, cara. Mas enfim, decidimos aproveitar este momento de união quarentener que estamos vivendo para maratonar com vocês a série Peaky Blinders, que tem cinco temporadas completas na Netflix. Que a sexta temporada está aí numa pausa por conta desse nosso momento quarentener. Mas eles vão terminar a produção e ela lança teoricamente, de acordo com a BBC, esse ano ainda. Ei. Estamos ansiosos? Sim. Mas estamos vivendo aqui nosso Thomas Shelby Day, que já é o momento de enaltecer. Exato. Quero convidar vocês a entrar no nosso grupo de Peaky Blinders lá no Telegram. O link está aqui na descrição, corre lá. Tem uma galera se divertindo muito já tem um tempinho por conta do nosso Thomas Shelby Day. Sim. E hoje, Thomas Shelby Day, estamos postando um vídeo para cada temporada de Peaky Blinders. Ei. A gente maratonou durante algumas semanas e a cada temporada que a gente terminava, a gente gravava um vídeo. Estamos aqui gravando o vídeo da terceira temporada. Aqui na descrição desse vídeo você encontra os vídeos da primeira e da segunda temporada. Eu espero que você esteja curtindo e aproveitando esse dia, porque para nós é um dia de celebração. Entendeu? Thomas Shelby é uma pessoa que precisa ser celebrada. Peaky Blinders é uma série que precisa ser celebrada. E sabe isso tudo em nome de quê? Em nome dos Peaky Blinders. Ah, caramba. Ah, papai. Eu aprendi. Eu quero a minha boina. Eu quero muito uma boina. Eu quero a minha boina com um negócio assim, igual da Tia Polly. Terminamos a terceira temporada de Peaky Blinders e viemos aqui então conversar com você sobre a terceira temporada agora. E você reparou que a capa tem uma Grace cinza, tipo Vingadores Ultimato? Cara, isso foi ideia de Panda Mendes e eu achei parte indelicado e parte triste. Mas mais indelicado que isso, Panda Mendes. Ai, errei, errei. Meu Deus, por que você inventa as coisas, sabe? Eu só queria mostrar o desenho. Apenas pare, Panda Mendes. Foca em conversar sobre o vídeo. Pare de inventar coisa. Tá bom. Mas ele colocou essa foto aí de Dona Grace preta e branca e eu achei indelicadíssimo. O bichinho morreu. Olha, eu vou dizer pra vocês que eu fui do céu ao inferno nessa terceira temporada. Eu não aguento mais. Em dois episódios. Não, porque a gente terminou a temporada anterior, Tim Panda e Tim Cris, pra disputar com quem Toma Shelby iria casar. Ah, e a Panda queria aquela serigaita lá dos cavalos. Ai. E ela vai voltar. Não vai. Toma Shelby vai comprar um cavalo e vai botar pra treinar. Ai, que inferno. Eu amo. Gente, vocês não tem noção. O primeiro episódio da terceira temporada, pra mim, foi tipo um clipe do Coldplay, sabe? Foi. Eram eles entrando na igreja e tudo brilhando. E ela de lilás, o cabelinho, o Charles, pequenininho, o nenenzinho. E o casamento deles. Teve um mistério, né? Sim. Porque ela foi com um véu. Pra mim não tinha mistério nenhum. Pra mim era a Grace no meu coração do início ao fim. É. Pandamente que ficou ali até o final achando que era a mulher serigata do cavalo. Eu também achei meio ruim. Entrou no casarão e toda uma vida, um quadro enorme de Thomas Shelby com um cavalo. Com um cavalo. E um quarto lindo do bebezinho. E a família toda reunida, festa, danças. E eu, gente, é um clipe do Coldplay esse episódio. Maravilhoso demais. Que lindo. Que vida feliz. Que lindo. Até que... Os negócios prosperando. Tá todo mundo rico. Exato. E eu tava muito feliz, cara. Só que eu sabia que quando você tá vendo uma história de máfia, você não pode ficar feliz. Você não pode usar uma felicidade como bengala na sua vida. E assim, é apresentado no primeiro episódio mesmo. Durante o casamento, os russos chegando na vida de Thomas Shelby. Russos. Não se meta com russos. Não. Porque termina a segunda temporada. Ele com o rabo preso lá com o menino... O menino... Como é que é o nome do menino? Menino ministro da... Ah, tá. O Churchill. Churchill. Ele rabo preso com o Churchill na segunda temporada. E inicia a terceira com rabo preso com o russo. Pois é. Hum. E na verdade, essa trama do russo eu achei bem interessante. É. Durou a temporada inteira. Porque a preparação... A segunda guerra mundial começou exatamente no final da primeira. Sim. E é isso que eles deixam claro. Porque as armas de guerra já estavam sendo feitas. Elas começaram a ser produzidas. E tinha muita treta já política na Europa, né? Como a gente falou na segunda temporada. Tinha muitos nichos ali que se auto proclamavam reis de tudo. E eles brigavam muito entre si. E a gente tem ali uma transição bem interessante que dá pra ver até do período industrial mesmo ali. É... De monarquias perdendo valor e por conta disso já começando a fazer negócios escusos. É. Então a gente tem uma família real russa que é completamente corrompida, sabe? Todo mundo... Eles são extremamente promiscuos, extremamente maldosos, são abusivos. Enfim, eles são pessoas que traumatizam pessoas. É. Como sabemos muito bem ao longo da história, né? Do entretenimento. E é interessante porque se você pensar na história da humanidade, que eles participaram da segunda guerra e foram mega vitoriosos ali em cima da Alemanha e depois iniciaram uma guerra fria... Contra os Estados Unidos. Nossa. Eles estão sempre presentes, né? Nessas corridas militares, espaciais e toda corrida russa fala posso entrar aqui rapidinho? É uma corrida de que? De Minecraft? Posso entrar? Eu quero entrar. As Olimpíadas vão bem pra caramba. Eles são loucos, né? Das paradas das vitórias, assim. Mas enfim, eles que lutem. É... E aí a gente tem então essa narrativa que é muito legal. Ela aprofunda a família do Thomas Shelby, porque eles já estão numa outra fase, né? A gente tá falando aí de três anos... Começa em 1922, não é isso? Isso. E aí depois é mais dois anos. Isso. Que ele passa um tempo ali de dois anos depois. Então a gente tá falando de cinco anos depois do início da história. É verdade. A gente não pode esquecer que a primeira temporada começa em 1919. E dá pra perceber o quanto o Thomas Shelby é muito fora da curva de uma pessoa, muito fora da curva. Sim. Porque ele construiu um império absurdamente... Ele manda na Inglaterra. É. Mas o que eu acho que é a mensagem fundamental dessa terceira temporada, e é uma mensagem que ele chega a verbalizar no final da terceira temporada, é que ele tentou fazer as coisas pelo caminho certo. Ele tentou fazer as coisas de forma legal, segura, legítima, pra família dele prosperar de uma forma regular. Só que não dá. É. Porque eles continuam sendo procurados só pra fazer crime. Não adianta eles tentarem se desvincular da vida do crime se todo mundo que procura por eles considera eles criminosos. É. Mesmo os reguladores, entendeu? Mesmo quem tá ali no negócio legítimo, ainda encara eles como criminosos. É. Então é complicado pra eles prosperarem. Ele tenta, mas ele falha. Não é complicado. É impossível. É, ele falha. Porque até o Michael. É. Que foi treinado para ser o lado... O lado do Shelby que... Ah, na verdade, vários, sabia? O Michael, a Lizzie também, ela não era pra trabalhar na parte errada da história. Mas todo mundo começou na história errado e aí caminhou pro lado correto. Sim. O Michael, ele foi colocado direto no lado correto. É. Mesmo que ele conhecesse tudo errado, ele não ia fazer nada errado porque esse era o futuro da família. É. Mas não dava. Então, mas não dá, eu acho que principalmente pela mensagem desse período. Era um período muito sujo da humanidade. E o Michael foi abusado por um padre. Sabe? Ele tinha vingança na mão dele ali. Então, é muito complicado você... E foi o que o Thomas falou, tipo, eu deixei, sabe? Eu falei, cara, vai. Se é uma parada que você precisa fazer, faz. Porque ele sabe que é cartártico, assim, você viver um negócio desse, sabe? Você conseguir matar a pessoa que te fez mal, você vira uma página. Pra ele é muito lógico esse sentimento. Então, pra ele fazia sentido colocar o Michael nessa posição também. Mas é exatamente por esse sentimento fazer lógica pra ele que ele nunca vai conseguir ser uma pessoa boa. Exato. É porque é coerente pra ele o crime. Matar faz sentido pra ele. É a primeira solução, né? Então, nessa temporada tem algumas coisas muito relevantes por parte do crime, por parte da evolução dos negócios. Eles agora estão, enfim, abrindo uma filial em Boston. Então, eles estão agora começando a conquistar a América. Eles já têm o respeito de várias comunidades. Tem a comunidade judaica, irlandesa, comunidade russa. Eles têm, realmente, um domínio bem fiel. Os italianos também, de certa forma, aparecem nessa temporada de novo. Eles escurraçam as italianas, né? É. Essa parte dos italianos é totalmente voltada pro John. É. E, cara... É bem tenso ali. É muito tenso. Porque o John é ruim. Ele é ruim, é. O John é ruim. Nossa, o John é muito, mas ele gosta de ser ruim. Ele se diverte com a ruindade. É. É uma temporada que marca muito os perfis deles. É. Porque a gente entende que o Michael tenta ser diplomático o tempo inteiro e seguir pelo caminho do bem, mas é puxado o tempo todo pro mal. O John, ele é naturalmente cruel. Ele gosta de cometer crimes. Ele gosta de matar. Ele sente prazer. Por ele, tá tudo bem e não precisa mudar os negócios da empresa. E o Arthur tá vivendo um relacionamento com uma carola, né? É. É uma mulher extremamente devota. E inteligentíssima. Estratégica demais. Nossa. E ela é linda, né? E ela engravida no meio desse processo e utiliza isso pra levar o Arthur pra culpa. E eu acho que é o pior sentimento que uma pessoa como o Arthur poderia ter. É. Porque ele é muito nervoso. Ele tem um descontrole emocional muito grande. Mas é o único cabresto. É. É o único. Porque ele não tem nada que trave ele. Não tem nada, é. Então, ele é descontrolado naturalmente. E aí, o fato dele começar a sentir culpa pelos crimes que ele comete, acaba fazendo com que ele fique mais depressivo. Aham, total. Ele só tem dois pontos. Ou ele tá muito estressado matando alguém, ou ele tá muito depressivo triste com tudo que tá acontecendo na vida dele. É. E nesse momento ele tá assim. Talvez depois, agora, do final dessa terceira temporada, as coisas mudem um pouco. Porque ele tá bolado agora. Agora tá todo mundo estressado dos infernos. Todos os planos foram pro lado abaixo. Virados do avesso. Sim. Cara. Temos também a apresentação da Duquesa. Sim. Que é uma personagem belíssima. Que dentro da família real russa, ela é uma personagem, assim, completamente doida. Sim. Completamente fofada. Mas, cara, ela dá o plot twist final da série. Nossa. Mas eu adorei tudo dela, assim. Tipo, a abordagem inicial, ela foi colocada na história pra realmente envolver o Thomas Shelby. Ela é a chave de cadeia, literalmente, assim. A função dela é ser chave de cadeia. Exato. E ela foi ali pra seduzir o Thomas Shelby. Só que ela fica bolada porque a esposa dele é muito gata. Ela fala, tipo, gente, não estamos tendo essa condição de lutar contra a Grace. Como que eu vou lutar contra a Grace? E é interessante porque lá no grupo dos Peaky Blinders... Quero nem falar disso. Eles odiaram a Grace. Não entendi as pessoas que são contra a Grace. Ela é maravilhosa. Eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que a personalidade dela mudou. da primeira temporada pra essa agora. Quando eles estão casados. Aham. E eu vou dizer que ela não mudou. Não. Vamos lembrar de como a Grace entrou na história? Como uma agente da coroa britânica. Da coroa britânica. Para vingar algo que aconteceu com o pai dela. Isso. A gente não pode esquecer que ela foi motivada a fazer essa única missão por conta de uma vingança pessoal que ela queria fazer. É. Então ela não é uma agente secreta. Ela não é uma policial. Ela não é uma assassina. Ela é uma dondoquinha filha de papai. Bem treinada. Que decidiu fazer uma vingança pelo pai dela. E isso é lembrar do tempo inteiro. Aham. E a gente vê que a família dela... Ela se apaixona no meio do caminho sem querer. Sem querer. Mega sem querer. Foi. E ela... E a família dela é toda militar. Todo mundo. Eles são tradicionais. E ela se casa com um homem tradicional. E ela passa a viver aquela vida de classe altíssima. De uma corte. Do jeito que tem que ser. Esse casamento é muito legal. Exato. E aí no momento que ela reencontra o Thomas. É a paixão dela. É quase como você reencontrar o primeiro amor da sua vida. Que você não ficou. Porque seu pai não deixou. É verdade. É basicamente isso. E aí ela decide ficar. Tipo o marido dela morre e tudo mais. E aí ela decide ficar com ele. E eles se casam. E ninguém entende. Esse relacionamento. Então ela não mudou de personalidade. Então. Ela só seguiu a vida dela. O marido dela morre. Sem querer. É. Cara. O Thomas Chávez fala. Eu vou me casar com ela. Aí ele morre. Aí ele morre. Ele morreu. Ah. Aconteceu. Que é o destino fazer o que? Que pena. Mas eu não concordo com o fato dela ter mudado de personalidade não. Eu acho que o que todo mundo viu na primeira temporada. Foi uma persona que ela criou. Para executar a vingança dela. Isso. Mas o que a gente vê na terceira temporada. É quem é a Grace de fato. Isso. Ela é uma filhinha de família rica. Acabou. E o Thomas ama ela da mesma forma. Ele já sabia. Então. Mas é porque ele vem de Birmingham. Que é subúrbio. É um lugar horrível. Nesse período principalmente. E ele admira uma mulher que vem de uma família tradicional. Porque ele quer ser uma família tradicional. Tá. Então ele quer que ela dê classe. Porque ele gostou do castelo né. Para eles dois. Para eles três. Ele quer que ela dê classe para a história dele. E é isso que ela faz. Ela realmente dá classe para ele. Para todo mundo. E ele nunca vai esquecer essa mulher gente. Ele pode transar com o Birmingham inteiro. Com o Londres inteiro. Com o mundo inteiro. Mas Grace sempre estará em sua memória. Sempre estará em sua memória. Mas um bom cavalo. Precisa ser treinado. Que chata. Essa mulher não ganha com essa mulher. Vamos ver como é que vai ser essa coisa. Porque ela não é ruim. Assim como a Grace. Não. Ela não é. Mas a Grace é perfeita. E foi o que eu expliquei para a Cris. Porque assim. No nosso último vídeo. Deu muito a entender. Que eu estava querendo que o Tommy ficasse com a treinadora de cavalos. E não com a Grace. Sim. Eu tracei uma linha na minha cabeça de história. De que seria algo que o Thomas. Seria cantado o tempo todo para voltar. E no final ele ficaria com ela. Ou realmente tipo. Abandonaria tudo para ficar com ela. Não foi essa história que foi feita. E isso é maravilhoso assim. É tipo. Ele teve um momento dele de plenitude com a Grace. E isso vai ser para sempre. Guardado na memória dele. A mãe do filho dele. Mas eu acho que faz sentido para uma história de um gangster. Como é o Thomas Shelby. Ele não ter uma família tradicional. Porque isso sempre seria uma questão. A gente sabe. Por exemplo. Em todas as histórias de máfia italiana. Vamos pegar aqui como exemplo. O poderoso chefão. Quantas pessoas. Os Corleones. Viram morrer da família. Ao longo da história. Exato. É pai que morreu. Esposa que morreu. Tio que morreu. Filho que morreu. Porque é o preço que se paga. Quando você é um gangster né. Então é normal isso acontecer. Eu já esperava que alguém morresse ali. Não sabia que seria a Grace. A Grace. E tão rápido. Mas enfim. Era uma vez Grace. Só que ela morreu por conta de uma maldição. E a gente percebeu o quanto a filosofia cigana é forte na vida do Thomas Shelby. Ele precisava ouvir de uma divindade muito entre aspas quase cigana. Que aquele colar realmente estava amaldiçoado. E que tirando aquele colar da vida dele. A maldição acabaria. Mas só que ele arrasta isso até o final da temporada. Não. E a menina fala pra ele né. Não era só o colar que era amaldiçoado. Eram todas as joias russas. Todas as joias russas são amaldiçoadas. É. E aí ele vê o peso. Que foi essa escolha dele de se envolver com essas pessoas. Eu não acho. E aquele dinheiro que ele leva pro final pra família. É dinheiro amaldiçoado. É. Eu acho que é muito por isso que ele fez o acordo sabe. Que a maldição fique só com ele. Não é. E também eu acho que é porque ele precisa continuar aprovando a evolução da empresa dele. Não acho que seja uma coisa que ele desistiu. Então eu acho que talvez a bola levantada do Churchill da segunda temporada. Vem agora de fato na quarta temporada. Tomara. Porque é o que ele falou. Ele se envolveu com as pessoas erradas. Ele se aliou as pessoas erradas. Só que essas pessoas também são erradas pro governo. Sim. Então ele precisa se aliar ao governo britânico. De fato. Ele ir uma camada acima dos policiais. Isso. Dos juízes. Tipo. Ele precisou fazer esse acordo porque a sociedade precisa de uma satisfação. E isso é uma coisa que se fala desde a primeira temporada. Eles precisam prender alguém. Eles precisam notificar. Eles precisam de uma nota no jornal. Eles precisam enforcar alguém. Eles precisam responsabilizar alguém. Ok. Se eles disserem que prenderam os Peaky Blinders. Isso tranquiliza a coroa e o respeito que a sociedade tem pela coroa. Que eles conseguiram conter uma gangue de criminosos. Mas obviamente isso não vai durar muito tempo. Afinal de contas precisamos de Polly. Não é mesmo? De volta em nossas vidas. Podemos abrir um parênteses para falar da importância das mulheres nessa temporada? A série abriu um parênteses gigantesco sobre isso. Eu estou apaixonada pelo núcleo feminino. Aham. E de como elas trabalham a sororidade no olhar ali nas cenas. Sabe? Quando a Linda se posiciona a Polly sente orgulho. Ela ri assim. Ela fala tipo. Minhas meninas. E aí tem ela. Tem a Emmett. Esme né? Esme. 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 É igual a de Crepúsculo né? É. Tem a Esme. Tem a Linda que é a esposa do Arthur. A Esme que é a esposa do John. Tem a Lizzie. Tem a Polly. Tem mais alguém? Não. Tinha a Grace. Mas a Grace não fez parte desse rolê. Porque ela era princesa. É. Tá vendo? Mas eu acho que é essa visão que a galera não gostou. Porque se você monta um grupo de mulheres tão forte. A Grace mesmo viu ela não faria parte. Não. Jamais. Não. Eu acho que é esse. Esse que é o sentimento com a galera pela Grace. Mas ela é princesa mesmo gente. Sim. Ela nasceu pra ser princesinha. Deixar ela ser princesa dela. Ela faz a princesa dela. Aqui. Mas aí as meninas participam. É. De um. De um grande. De uma grande passeata. Sobre o direito das mulheres. E cara. Elas querem banheiros pra elas. Sabe? Elas querem direitos de trabalho igual. Elas querem horário igual. Salário igual. Migas 2020. Estamos lutando ainda por isso. Só isso que eu preciso dizer. Que blinders é muito real né. A gente tem lutas ali que são faladas na série. Do início do século 20 que existem até hoje. Mas é aquela parada né. É a luta do pobre contra o rico. Existe até hoje. Até hoje. É a luta das mulheres tentando ter voz. Existe até hoje. Cara. É. O quanto é uma luta cansativa né. É. Porque a gente torce o tempo todo que a família dele dê certo. O caminho pelo lugar direito. E cara. Não vai. Não. E tem uma luta. Tem que ter voz. Não vai. Que é muito evidente que acontece nessa terceira temporada. E que fica mais evidente. Que é a luta realmente da classe operária. Com a classe rica né. Eles realmente vivem realidades completamente diferentes. E mal ou bem esse crime organizado que existe ali. Ele privilegia e serve a coroa. Mas ao mesmo tempo. Ele alimenta e ajuda a classe operária que tá ali no entorno. Porque eles trabalham pra eles. Então. É como se. É uma mediação quase social que existe ali né. A criminalidade é como se fosse uma forma de conversar com o povo. É. É uma temporada sensacional. E aí a coroa investe na criminalidade pra ela ter diálogo. É. Agora precisamos falar de Tom Hardy. Salomon. Não é Tom Hardy. É Salomon. Você consegue abrir o Instagram? O Instagram da ingresso.com. Eles fizeram um post que é sensacional de todas as vezes que. Killian Murphy. Pronto. Terceira temporada. Aprendi a falar o nome dele. Killian Murphy e Tom Hardy se encontraram. Porque eles fizeram muitas coisas juntos ao longo do tempo. Eles são amigos. Amicíssimos na vida real. Apaixonados pelo trabalho um do outro. E eles tem uma. Eles são quase como o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio dos tempos atuais. Sabe. A gente ama esses dois juntos. Eles são muito, muito incríveis. Vamos lá. Ah. Eita que lindo ali ó. Que beleza. Tudo bom Panda Mendes? É isso então. Ai bonequinho. Bonequinho. Baixa ali o Instagram da ingresso.com para a gente ver a imagem. Desce um pouquinho. Ai essa segunda imagem ai já. Olha a gente tem A Origem em 2010 eles se encontraram. É verdade. Batman Cavaleiro das Trevas ressurge em 2012. Peaky Blinders em 2013. E Dunkirk em 2017. E eles são sensacionais. Juntos simplesmente. É. E o personagem do Tom Hardy ele traz quase que um sadismo cômico dos judeus. E isso levanta uma bola muito grande para o que vai acontecer dali a 20 anos na Europa. Verdade. Não dali a 20 anos né. Mas dali a 15 anos mais ou menos na Europa. Porque eles já são odiados na sociedade de alguma forma. Eles já vivem a margem. Escondendo suas religiões. Escondendo algumas coisas. Vivendo ali de uma forma meio não bem aceita por todos os outros grupos né. Eles são muito diferentes para outra galera assim. Então eles tem uma raiva interior muito grande. Sim. E o Tom Hardy traz isso de uma forma muito evidente. Ele tem um domínio financeiro muito grande. E os judeus são conhecidos por isso realmente. Eles foram odiados por isso né. Um domínio comercial e financeiro muito bom. E esse personagem é sensacional. E a relação dele com Thomas Shelby. Eu gosto muito como ele zoa sabe. Thomas Shelby fala assim. Meu filho por que que você fez isso? Ele por que eu não me importo. Quantas vezes eu tenho que dizer que eu estou cagando para você e sua família. Mas ele é necessário. Ah mas te levaram meu filho. Caguei. É. Meu amor eu caguei. Você acha que eu deixo de dormir por causa de você. E aí quando o Tom Hardy tá pra matar ele. O Michael vai lá e fala cara. Não. Tu não pode. É. Tu não pode porque matar esse cara. Você matar esse cara nesse momento. É. Uma bola de neve que vai vir. Não. Aí eu acho ótimo que ele fala. Isso vai abalar. Nossas negociações. E a nossa aliança. Ele. Que aliança? Já acabou a aliança filhinho. E tipo. Ele não tem medo. Porque isso de acabou a aliança. Dependendo do nível de pistolice de Thomas Shelby. Ele podia falar assim. Acabou. Então tá bom. Então você vai morrer. Já que não importa. É. Morre. Mas ele não morre. E ele fica falando tipo. Caguei pra sua aliança. Caguei pra todas as coisas. E Thomas Shelby fica ali comendo marimbondo. É uma cena belíssima. É. Porque ele é muito estratégico. Esse personagem é muito bom. Ele é muito bom. Ele permanece na postura corporal. No sotaque maravilhoso. Ele é lindo demais. Eu quero ver na Segunda Guerra Mundial. Se esse cara tiver vivo como é que vai ser. Será que vai ter Segunda Guerra Mundial em Peaky Blinders? Ah. Porque os Peaky Blinders sumiram da Inglaterra em 1930. Ah. Eu acho que não vai muito além desse período histórico factual assim. Então tá muito próximo de acabar. É. Teoricamente faltam. Seis anos. Faltam seis anos. Faltam seis anos. E aí a série. Ela passa de dois em dois anos. Tem pelo menos mais dois temporadas. Ah. Mais ou menos né. Ela decide dar o salto. Ela faz o salto dela. Porque ó. Estamos em vinte e quatro. Sim. Teoricamente. Dá o salto dela. Mas vamos fazer a conta certinho de dois em dois anos. Teoricamente na quarta temporada é vinte e seis. Na quinta vinte e oito. E na sexta. Acabou. É. Não sei. Vamos ver. Vamos ver Panda Mendes. Para de... A próxima temporada pode ser a última. Pode ser. Mas não sabemos. Enfim. Estamos aqui angustiados e ansiosos pela próxima temporada. A gente começa daqui a pouco. Depois de terminar esse vídeo. Estamos muito felizes. Eu espero que vocês estejam curtindo esse nosso Thomas Shelby Day. Sim. Lembrando que a gente tem ainda o vídeo da quarta temporada. O vídeo da quinta temporada. E uma live talvez. Olha. Fica aí ligado no cronograma que postamos na nossa comunidade. No cronograma que postamos nas redes sociais. Porque o Thomas Shelby Day é um dia muito especial na nossa vida. É o dia de enaltecer Thomas Shelby e toda a sua família. É verdade. Que ele não valoriza tanto quanto a gente. O que será que vai acontecer com essa família? Eu acho que vai todo mundo se voltar contra ele. Em dois episódios. Mas todo mundo está do lado dele de volta. Mas está todo mundo. É que nem o casamento da Grace. A gente achou que ia ficar para sempre. É. Não. Eu gosto das tretas iniciais da temporada de Peaky Blinders. E aí quando eles meio que se resolvem. Aí eles entram lá na casa de Birmingham. Onde tem o escritório das apostas. E aí eles entram acendendo cigarro. Arrumando chapéu. Tirando casaco. Entram e fecham a porta. Mais uma reunião dos Peaky Blinders. Adoro essa cena. Isso daí me dá uma injeção de ânimo da temporada. Dá mesmo. Bora que a gente vai agora para a quarta temporada. Ele matou um trauma dele do túnel. É verdade. Ele matou o trauma. Acabou. Fez a catarse. Fez a catarse. Ele sobreviveu ao túnel. Aliás fica a dica aí para todos os chefes e líderes e gerentes e coordenadores. E se você tem qualquer funcionário. Se o seu funcionário está lento, com dificuldade, qualquer coisa. Senta do lado dele e faz junto. Isso acelera o trabalho dos seus funcionários. Beijo. Até daqui a pouco com o vídeo da quarta temporada de Thomas Shelby. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma